Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma adição de frações com denominadores diferentes. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto é 3 quartos mais 1 quinto mais 5 sextos? Existem várias formas de fazer uma adição de frações como esta aqui. A forma que eu vou utilizar consiste na aplicação do MMC, isto é, o menor múltiplo comum, dos denominadores. No caso, os denominadores que a gente tem são os números 4, 5 e 6. Vamos começar calculando o menor múltiplo comum a eles. A gente vai utilizar aqui o algoritmo da fatoração simultânea. Acompanhe. O primeiro número primo natural é o 2. 4 e 6 são divisíveis por 2. 4 dividido por 2 é 2, aqui está. 5 não é divisível por 2, apenas repito. 6 dividido por 2 é 3. Olhe para os números 2, 5 e 3. Como temos 2 aqui, continuamos com o número 2 aqui. 2 dividido por 2 é igual a 1. 5 não é divisível por 2, eu repito. 3 não é divisível por 2, eu repito. Agora temos 1, 5 e 3. Nenhum deles é divisível por 2, porém o 3 é divisível por 3, que é o próximo número primo natural. 1 não é divisível por 3, eu repito. 5 não é divisível por 3, eu repito. 3 dividido por 3 é igual a 1, aqui está. Temos agora 1, 5 e 1, o que é ótimo, porque 5 é ele mesmo o número primo, ele que vem para cá. 1 não é divisível por 5, eu repito. 5 dividido por 5 é 1. 1 não é divisível por 5, eu repito. Agora temos todos aqui iguais a 1, então essa parte acabou. O que a gente vai fazer agora é multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5 é igual a 60. Muito bem. Então, 60 vai ser o número que vem para cá. Agora a gente vai raciocinar da seguinte forma. O 4 para se transformar em 60, ele é multiplicado por 15, se você precisar verifique. 4 vezes 15 é 60. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 15 também. 3 vezes 15 é 45, aqui está. A gente pode até dizer que 3 quartos é uma fração equivalente a 45 sessenta avos. Agora, o 5 para se transformar em 60, eu vou te dizer, o 5 para se transformar em 60, ele é multiplicado por 12. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 12 também. 1 vezes 12 é igual a 12. E a gente pode até dizer que 1 quinto é uma fração equivalente a 12 sessenta avos, ok? E o 6 para se transformar em 60, ele é multiplicado por 10. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 10 também. 5 vezes 10 é igual a 50. Então, vamos ficar aqui com mais 50. E eu posso te dizer que 5 sextos é uma fração equivalente a 50 sessenta avos. Pronto. Agora, a gente já pode expressar o nosso resultado de uma forma mais simples. Porque a gente vai adicionar os números que apareceram aqui em cima. 50 mais 12 é sessenta e dois. 62 mais 40 é 102, mais 5 é 107. Então, o nosso resultado final é 107 sessenta avos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, o professor Demófris Rocha em Fortaleza. O telefone é 987 26 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!